O Porão Assustador Samuquinha, me dá uma fatia de pizza, por favor! Tá bom! O que é isso? Olha! O Samuquinha encontrou uma passagem pro Porão! Vamos entrar, meninos! E descobrir o que tem lá embaixo! O que acham disso? Vamos! Vamos! Nossa! Aqui tá muito escuro! Vamos logo! Para com isso! Deixa de ser medroso, Davizinho! E pelas! Vem logo, Samuquinha! O que foi isso? São só morcegos! Não tá vendo? De novo! O mesmo barulho! Acho que não são morcegos! São morcegos, sim! Vamos em frente! São rasos! Sou eu, a Cuca! É a Cuca! A Cuca vai pegar! Vamos voltar lá pra cima, meninos! Nem adianta querer fugir! Tá na hora de dormir! Socorro! Fecha a porta, meninos! Fecha a porta, meninos! Senão, essa Cuca vai entrar! Ai! Vocês me pagam! Ufa! Que bom! Tadã! Comemos a Cuca! Ufa! Vamos dormir! Boa noite, meninos! Boa noite! Boa noite! Oi, 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 oi da cara preta Olá, caridinha, sou eu que vocês gostaram Dê um like, se inscreva no canal E ative as notificações para receber outros vídeos Tchau, tchau Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Tome, bebê